Os 3 minutos depois de 10 e depois de 12 Sem um Ai ai Prepare your defenses Brian Ogu Mitzki Mitzki É Mitzki Entendido Não se preocupe, eu vou estar logo atrás de você Olá O que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? Eu faço minhas próprias ferramentas Cada um uma meditação 5 inimigos marcados Eu entendi Aqui Aqui O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hi Não tem nada de ver Não tem nada de ver Não tem nada de ver O que está acontecendo? O que está acontecendo? É olha o macaco frita vou botar uma ult para trás quando o sujo ruta não mãe matei eu atirei na luta eu não me engano eu não me engano Nossa, eu dei um passinho para lá frente e morri Eu matei o Brian e morri E aí, Reaper, tava andando ai, tava andando nem tempo Ele tava andando abaixadinha ali pra... É a Mitski Nem vi que era ela que virou Reaper Oi Mitski Oi Tô voltando pra um rematch com a Mitski Ah Mitski foi burro Ah Mitski foi burro Nós quase matei um macaco Ai Não Mitski Oi Meu Deus O Aran Fudei Não Oi Mitski, tudo bem? Não Foge A Mitski não tá me atacando É só o macaco A Mitski é amiga Meu Deus Deixa ela em paz Deixa minha Kireko em paz Caralho Para Eu a salvou Eu a salvou Oi Mitski Oi Mitski Não, ela é do bem Ela é do bem Ah Não Tá bom, querida E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só de me aboa Delívio A ratio E aí E aí E aí E aí Mata Aramiski de novo Lá de trás ele lutou, não dá pra ele fazer nada Mitzki não! O Soldier foi na verdade uma distração E topou a Mitzki Caralho Soldier, vai tomar no cu velho Ae 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 Ainda tenho minha ultima no da graça Vou ter que guardar minha ult pra um momento mais perfeito possível, ele tem 3 minutos pra ficar aqui Ae 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 vou aproveitar o momento ganhamos da mitz que mano o mitz que deu oito mil de dano só ela mesmo para dar oito mil de dano o homem é a bíblia a bíblia a bíblia e a bíblia